Olha, Brite, pelo amor de Deus, tem que ficar na tua, cara. Tem uma língua, tem uma mente. Ai, mãe, eu não sabia o que não era pra parar. Agora essa recompensa vai dar pra fazer um monte de coisa, hein, Brite? Mãe, o que que tu faria se tu garrasse dinheiro? Para pra mim, o teu sonho. Ai, não sei, não sei, Brite, não sei. Fico pensando, acho que eu vou fazer igual Roberto Carlos, comprar um iate e botar a lei de graça. Ai, legal. Ai, não sei, queria também comprar, acho que um, ai, um jatinho. Acho que eu também queria comprar apartamento Dubai. Ih, mas sabe pra onde fica Dubai? Não sei, mas sei que é chique. Isso que é importante, é ótimo, sabe? É, mas tu tá ligada com as murelas em Dubai? Só ando de burka. Um lugar ótimo pra você, ninguém te vê. Amor, né? Mas falando bem, Brite, fico pensando, que eu acho que eu também vou fazer uma redução aqui do... Um pouco aqui, ó, tirar um pouco dessa banha, que eu já não tô vendo mais minha vulva, né? Tá tudo, sinceramente. Eu vou também cobrir um pouco do coisa, do seio, que também tá com um pouco, botar um pouco na bunda, que também tá sem. O que que é? Ah, tá. Até eu pegar aqui o negócio pra... Uma água aqui rapidinho, uma água aqui, uma água aqui. Pronto, uma água aqui, uma água pra tu. Joelho. Tá bom? E a co... Ah, uma coisa que eu preciso, não posso deixar... Eu não posso deixar de ver, é a rota do meu joelho. É rótura, burra. O joelho é meu, ele toma a rota que ele quiser. Tá bom. O que que é isso, meu Deus? Tu ainda tá viva ou é Allan Kardec? Vocês me reconheceram? Pronto, era só uma peruca, palhaça. Ai, tá bom. Pelo amor, tu não tava lá presa? Que negócio, como é que tu entrou aqui? Ué, a porta tá sempre aberta, ué. Aberta? Não tá? A minha porta fica trancada. Para de correr que eu não tô indo atrás de tu. A minha porta fica trancada por segurança. Fica trancada? Tu vai ver se não tá trancada. Tu vai ver se não tá trancada. Eu esqueci, mas agora eu vou trancar. É biometria. É chique. É chique, é chique. Olha, Graça, eu não tinha pra onde ir. Isso daqui é o que? Abrigo da prefeitura? Lar de graça? Olha aqui, mãe, quer dizer que eu acho melhor colocar ela pra fora, hein? Se pegarem era aqui dentro, a gente vai preso como cúmplice. Você fez direito na internet? Agora é advogada? Grite! Ai, minha linda! Ai, que linda! Ai, my girl! My girl! Ai, isso aqui é, Briti. Eu vou te ensinar uns truques de maquiagem pra você ficar bonita. Jura? Mentira, que a maquiagem não é Deus. Minha linda! Que carilho! Michael! Gente! Ai, que saudade, my boy! Quer dizer, my girl! Amei o Akazu! Gostou! Ei, sem gracinha, tem que convencer ele não, não é a minha, sim. Não, não, mas me dá uma chance, vai. Então, quem tá te dando uma chance sou eu, né? Quem tá dando uma chance pra ela sou eu. Tu não tem que fazer gracinha, não! Ai! Na verdade, eu vou pensar, porque é assim, se você fica aqui, aí eu posso ser presa por cúmplice, artigo 748. Agora, se eu te entrego, recebo um dinheiro, artigo de luxo. Então fica, que eu vou te entregar. Michael, vem cá, amiga sua louca. Você acredita? Eu sonhei com você. Ah, é? E como é que eu tava? Presa. E magra. Nossa, bem mais magra. Ah, eu jura? Cabeira? Puxada, assim. É, chupada mesmo. Isso que importa, linda. Mas conta, o que que você tá fazendo aqui? Fugindo. Mentira. Tava sabendo? Mike, tô andando até recuperando. Cala, buss! Ufa! Dura! Eu vou tirar a tua língua e fazer com batata, hein? Segredo? Quer que você cagou o Boca Fê? Sabe. Agora você vai sá? Ih. Pra fó? Graças. Sassinho, ó. Ai, que sur... Ai, esse quadro. Eu odeio esse quadro, gente. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar. Esse quadro tá de implicância comigo, que nem a dona dele. Devia ter colocado um dentinho aqui que falta, né? Por favor. Gente, ó a zona, ó a zona. Ó aqui. Tudo no chão. Amofada, cobertor. É tablet. É tablet. Ai, que saudade. Gente, o que é essa aqui? Sarajani? O que tá fazendo? Gente, que homem é esse? O que é? O que é isso? Gente, que posição que é essa? Não tô entendendo. Não dá pra ver quem tá entrando e quem tá saindo, gente. Pelo amor de... Gente, ela ocupou todos os buracos do corpo. Pelo amor de Deus. Olha, só de enxergar a posição, meus olhos já ficam com cãibra. Nossa, gente. Ai, viu a mensagem? Pra ficar de bico calado, continue dando a minha mesada. Meu Deus! A Sarajani? A Sarajani tá tendo um caso com o senador. Gente, que babado. Hora, babeta. Nossa, eu tô aqui. Peraí. Posso saber? Eu posso saber porque essa casa, essa hora, ainda está essa zona? O que mais que você fez nessa casa? A não ser de pegar a concha, pegar, botar lá pra quarar, depois pegar no tanque, tirar o lodo, pegar o vaso, botar o cloro, pegar, tirar o cheiro? Mais o quê? Olha que eu fiquei cansada só de ouvir você falar, né? Não, senta que eu não mandei de sentar. E eu fiquei cansada com a minha coluna serviçal doendo. É cervical. Não é serviçal, que foi em tua homenagem. Bom, tudo bem, não tem problema. Eu tenho um comunicado muito importante pra fazer. Pode fazer. Tá esperando o quê? A musiquinha do plantão, da televisão? Aham. Não vou cantar. Por favor, canta. Não vou cantar. Tá bom. Então eu vou falar. A partir de hoje, eu não serei mais a sua criada. Por que você tá sendo mal criada? Não, que agora eu sou livre. No inglês, free. No alemão, frei. No italiano, liberal. Será que eu vou pegar com essa mão aqui do liberal? Vou enfiar bem todo... Olha, Abigail. A hora que eu ligar pra uma polícia. Aí eu quero saber onde é que tu vai se esconder. Eu vou me esconder aqui. Imagina que maravilha? Eu vou comer aqui. Eu vou beber de graça. Eu vou dormir de graça. Tudo na conta da graça. Onde é que você pensa que vai? Eu vou pra minha happy hour. Ai, se bem que, apesar de que, né? De hoje em diante, todas as minhas hours vão ser happy. Tchau. Abigail 1. Abigail 2. Tenta contar até 100 se você souber. Tá, queridinha? Beijo, fui. Abigail volta aqui. Abigail... Ela rebolou bem na minha cara. Olha, eu vim aqui ficar ruim junto com você, Moacir. Olha só, Abigail. Abigail, tu não ia fazer um caldinho pra mim hoje? Não, eu ia fazer mocotó. Mas aí eu mudei de planos, né? E resolvi fazer um sururu lá dentro, mas acho que desceu mal na graça. Tá com indigestão. Ah, é? Mas você fez o quê? Eu não fiz nada. Quem fez foi a Sara Jane. Ah, é? Ela fez. Ela fez de lado, fez de costas, fez de frente, fez de diagonal, fez na sala, fez no banheiro, fez... Até no micro-ondas, ela fez. Opa! Olha aqui, presta atenção. Não quero meu nome na boca de empregada doméstica. E empregada doméstica que está foragida da polícia. Olha, cuidado que você também pode estar sendo procurada, hein? Eu tenho a costa quente. Tem as costas quentes e outras coisas mais, né? Olha aqui, vai logo, porque eu não tenho hora. Tô atrasada. Vambora, entra, vai, passa. Escuta, tem hora pra quê? Ué? Você tem um encontro? Tem. E esse encontro não seria, por acaso, com um C na... Não? Não tô entendendo o que você tá ensimulando. Não tá entendendo? Bom, não entendi. Pois eu acho bom você tomar cuidado, viu? Porque muita gente aí tá sendo presa. E quem anda com essa gente também tá sendo presa. Então, ó, abre o olho. Ai, Abigail, ó. Ai, vou nem discutir, sabe? Vou discutir com essas coisas. Abre o olho, aí Sarajã. Ai, mãe, mãe, mãe. Ainda bem que você tá aqui. Não, ainda bem que eu tô aqui, não. Porque eu queria mesmo era estar no Nordeste, no meio de uma praia. Tava dentro, tava tomando uma capifruta de lixia, uma coisa. Não tá aqui dentro dessa comunidade, vendo uns programação do multishow, que não tem um programa que presta. Mãe, você vai ter que mandar a Abigail embora agora. E quem é que vai limpar essa casa? Eu não posso lavar a louça, né? Que você sabe que os meus clientes gostam da minha unha de acrigel bem feita. Por quê? Usa camisinha de mão. O quê? Isso aqui, ó, é a luva. É que eu falei camisinha pra dar dentro do teu linguajar. Vem cá, você vai ficar me difamando na frente de Brite? Ai, que arredesqueria que você tá difamada pro Brasil inteiro? Nossa, Brite, agora tá falando que é uma beleza, né? Ai, tu é santa, que arredesqueria por aqui, ai, tu é santa. Oi, Lalu, você! Eu já tô com esse negócio aqui na manha de vidro, hein? Não tá respondendo. Não tá nem nada. Meu tablet, meu tá... Ai, graças a Deus, mãe, eu jurava que a Abigail tinha sequestrado meu tablet. Ai, graças a Deus, obrigado, senhor. Ei. Você deu não. Quê? Isso não é teu não. Esse é o meu tablet. É. Hoje da manhã, trabalhando, meu job. Aí eu tava... Foram e me deram. Aí não me deram o cabo. Se quiser batizar. O meu tablet, tem umas informações de um cliente meu que é um senador... Quer dizer, um cliente lá de Brasília. Brasília? Ih, mora no congresso? Mora. Ih, vem merda. Não, ele é só um fã. Ele gosta muito de mim, entendeu? De vez em quando eu faço workshop com ele, de cinema. Faz o quê? Workshop. Ai, eu acho tão bonito quando você faz as palavras... Workshops, falava... É o workshop, mãe. O que que é? Que acho que é que eu também sei falar umas palavras rebuscadas. É mesmo? Eu entendo de cinema muito mais que Sarah Jane. Tu podia fazer filme, né, filha? Tu acha? Eu acho. Podia até protagonizar. Sério? Sério. A Hora do Espanto. Eu preciso achar meu tablet. Eu preciso achar meu tablet. Filha, que a queda de coraçãozinho se faça forte na hora que for dos fortes. Sabe? Que eu ia te ter guardado em algum lugar. O que é isso, garotona, menina marota? Eu espero que eu não tenha guardado pra ela, né, mãe? A bigelô tá muito estranha. Para. Para de tu ser que eu sei que tu tá fingindo. Porra. Hello? Que horas vai acabar essa palhaçada de tu ficar agindo como se fosse uma madame? O que é isso, mãe? Até que horas? Mãe! Ô, para de falar assim com a Bibi. O que é isso? Coisa feia. Ih, tá queridinha por quê? Tá devendo, nega? Olha como é que tu fala do meu filho! Mãe! Tem um infício tubo de detergente na tua boca que vai sair lá no... Oh! Mãe, olha aqui. Morrei de medo. Deixa a bigail em paz. A bigail está com a cabeça quente. Pode deixar que eu lavo o banheiro, tá bom? Eu esfrego tudo. Eu amo lavar banheiro. É tipo um hobby que eu tenho. Ai, que ótimo. Porque realmente hoje eu tô de patroa. Peraí. O que é isso? Levanta. Levanta. Deixa ela sentada. O que é isso? Bibi, deixa eu fazer uma perguntinha. Você, por acaso, achou meu tablet? Ai, achei. Ai, que bom. Tá onde? Tá guardado. Super seguro. Onde? Seguro pra mim. Só piranha, vadia! Só piranha, pira. Ô, Sarah! Aqui na comunidade já tá cheio de barracos pra querer fazer outra aqui no meio da sala em cinco minutos. Eu tenho direito? Sarah, vamos resolver a nossa vida, não é? Minhas informações. Vai, faça a falagem. Vaca. Vamo. Vem negócio de você falar assim. Ah, vai, tá bom. Ai, que delícia. Que bonita. Venho me ajudar, irmão? Ajudar? Não. Só vi ver de perto o seu declínio, a sua decadência, você envolvida nessa coisa da faxina. Gostei. Já vi. Tô indo. Não, como aí? Amai, por favor. Eu vou precisar de pregador. Ai, eu preciso de tanta coisa e ninguém me dá. Lembra quando eu te pedia pra me levar junto nas festas, nos bailes? Se você dizia que eu ia atrapalhar? Nossa, bicha rancorosa. Eu não sou rancoroso. Eu só não tenho amnésia, Sarah Zoni. É, Maico, você pode me prestar o seu telefone? Pra quê? É porque o meu telefone, ele tá sendo grampeado, sabe? Então eu não posso usar, tá sendo espionado. Meu Deus, quem vai querer grampear o teu telefone, Sarah Zoni? Me empresta o telefone? Não posso. Ele não tá comigo. Ué? Ele tá com o quê, então? Fica nervosinho, tem que você dar mais pinta, vai. Isso, é isso que eu gosto. Quando você mostra quem você é de verdade. Isso! Ai, grita. Ai! Me empresta o telefone. Já disse, não tá comigo. Tá com quem? Tá com a mamãe, tá com a Brit, tá com o seu boy Magia? Mas como você é baixa, Sarah Zoni, como você é ba... Tá com o Moacir, pronto, falei. Seu telefone tá com o Moacir? Gente, por quê? Eu também caí no Marapuca. Gente. Isso aqui tá parecendo novela das 11. Cheio de verdades secretas. Moacir? Oi, Moacir. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho que dar um telefonema? E você tá me achando com cara de orelhão? Eu quero que ele faça o Maico, não dá? É isso aqui? Isso. Toma. Obrigada, Moacir. O que que é isso? Ô, Sarajana, eu já falei pra ele devolver esse celular aí do Maico.